Cause baby, everything you are, is everything I need, is everything to me, baby, every single part, is too young and too big, is too young and too big, and to be super atualizado nos melhores lançamentos da música. Música Eu nunca pensava que seria muito bom para ninguém Mas está tão longe de mim Eu sei que há dor no teu coração E você está em um coração Mas você pode ver o que eu faço Cause baby, everything you are Is everything I need Is everything you need Baby, every single part Is who you're meant to be Cause you were meant for me And do everything I need DJ Paulinho, Master Produções You can say I'm wrong You can turn your back against me But I am here to stay I am here to stay Like the sea Cause your kids can see the shoreline No matter how many times He pushes her away Cause baby, everything you are Is everything I need Is everything you need Baby, every single part Is who you're meant to be Cause you were meant for me Cause you were meant for me And everything happens for a reason It's all about sitting in the sky I used to question who I was And now I see And now I see And who's in your heart Cause baby, everything you are Is everything I need Is everything you need Baby, every single part Is who you're meant to be Cause you were meant for me And everything I need Maurício Cedez É sucesso É sucesso em todo o Brasil & how Jesus did your way His name are all exploded 6 put your soul That wall He pulls in your heart D He obviously unst acordes lucid Over 9 10 10 10 12 15 15 17 20 A 15 Música 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 How do we get so far going? I should know by now You should know by now We should know by now Something's gotta kill Something's gotta break But all I do is kill And all you do is change Something's gotta change But I know that it won't No reason to stay It's a good reason to go It's a good reason to go I have never heard a silence quite so loud I walk in the room and you don't make this sound Make this sound You couldn't make me feel strong If it doesn't make me, why do I still cry? If it didn't kill me then I'm half a lie Half a lie How do we get so far going? I should know by now You should know by now You should know by now Something's gotta kill Something's gotta break But all I do is kill And all you do is change Something's gotta change But I know that it won't I think I'm right I think I'm right Right now I think I'm right I should know by now You should know by now I think I'm right Right now Something's gotta kill Something's gotta break I want to just keep You should know by now Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo liga, tudo imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda de mim se pode esperar tudo Mesmo isso que você tá pensando agora E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer que adora É como um beijo que gostou de foda O que aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a ordinar metódica E ver que o segredo de uma vida só de cá É quebrar a estatística, deixar o mundo girar Já fez moção parece naqueles dias de chove Calama atrapalhando e o sol insucia e brigar A vida me enrotava mais do que a viada escura Mas sem provoca a loucura, só mais verdade Se o papo de trás vira reivindica Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro anos Se a janela vai tremer no meu total Colpinha alombra Foda-se a insônia Pois quem não me sonha, quem vive e realiza Ela é bonita, meu impede Colpinha alombra, minha alombra Foda-se a insônia, insônia Pois quem não me sonha, quem vive e realiza Eu é bonível Escuta e grata posso ser Mas pra ser bem sincera Não sei o que se acha Mas sei bem o que quero Não há mais o que importa Outra é partida, espero Hoje eu ganho o mundo E depois um B12 é amarelo Viver seu sonho Foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Bancor de trás é barrilão Mais um residente dessa longa Fita se tá no caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando minha mão Dizendo fim de semana Quarenta regulada, firma, muda de cena E sempre te perdoe no jogo Quando eu me enjeço Se o banco se traz vira reivindica Se eu já repeti várias vezes esse som Do que pras quatro a louça E a janela vai tremendo Desculpe minha longa Foda-se a insônia Pois quem não me sonha, quem vive e realiza Eu é levo a nível Desculpe minha longa Foda-se a insônia Quem não me sonha, quem vive e realiza Eu é levo a nível Se o banco se traz vira reivindica Se eu já repeti várias vezes esse som Do que pras quatro a louça Se o banco se traz vira reivindica Eu vou voltar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Oh 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 You can just call me Sandy, come on Stay with me Let me hold your hand Let me sit upon your knee I see fear In my fears Cada dia que ela grita Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí